Hoje eu tô aqui com o Vanderlei, tô com o Vanderlei aqui. Eu vim aqui, continuei seguindo o Vanderlei, ele veio pros Estados Unidos e me chamou pra poder vir. Eu vim aqui pra treinar com ele, porque eu queria continuar com a mesma pessoa, sabe, que era da escola que eu era. E o Vanderlei foi um dos caras que me motivou a me tornar um atleta de MMA. Então, assim, a gente veio da Academia Shootbox, né, cara, e eu tenho lembrança da escola com o maior carinho. O cara chegava lá e podia ser um bruto, cara, não ter muita técnica, mas, pô, tinha que ter coração, cara. Na Shootbox, não admitia, cara, um cara entrar no ringue ali e não dar o melhor dele, sabe, era ganhando ou perdendo. Tanto que você vê aí, cara, você nunca viu, cara, você, acho que o Vanderlei é um cara, assim, que tem muitos fãs, assim, a galera gosta de ver lutar, porque é um cara que, pô, bota o coração mesmo, não tem essa. Já lutou com um cara peso pesado, sabe, mostrou o coração, né, cara. Você vê o Shogun, o moleque, pô, entra no ringue, cara, e faz com qualquer um lá com o coração, cara. Não importa o resultado da Lula, assim, mas você vê que a galera vai pro pau mesmo, né. Então, assim, isso tudo veio da escola e do time, né, gente, do nosso dia a dia, todo mundo junto ali. E hoje, assim como um professor, é o que eu ensino aqui na minha, que eu tento passar pros meus alunos, é isso, né, cara. Que você, primeira coisa que você tem que ter é um coração, né, cara, você tem que saber se o que você quer é isso, né. Eu acho que a arte marcial, assim, é igual família, né, cara. Quando você tá unido ali, você tem pessoas ali que sabem que você tá com você, você se sente mais seguro, né. Porque não adianta você ser, pô, sabe, uma pessoa, assim, pô, uma estrela só, né, cara, uma estrela solitária, né, cara. Acho que você sempre tem que dividir o teu sonho, né, com outras pessoas. As outras pessoas têm que estar no teu sonho. Você não pode ficar sonhar sozinho, né, cara. Você tem que botar pessoas no teu sonho pra sonhar contigo. E isso é o que faz o time, né. E aqui na academia a gente tá tentando seguir com isso, né, fazer que seja uma família, fazer que seja um time. E, assim, eu tô tentando ensinar tudo que eu aprendi, né, não tô tentando fazer nada do que eu não sei, né. O que eu sei eu mostro e o que eu não sei eu tô aqui pra aprender, né, tô tentando buscar conhecimento. E é o que eu tô fazendo, é o que a gente aprendeu na nossa escola, dar continuidade no nosso trabalho, né. Buscar a técnica e tentar aí formar aí grandes campeões aí e grandes pessoas também, né. Eu tenho uma pessoa, pô, muito boa pra me inspirar aí do meu lado e tudo dia, que é o Vanderlei, né, cara. Que era um cara, assim, que veio da mesma situação que eu vim, né. E ele pôde mudar a história da vida dele, assim, né, cara. Então eu falo, cara, se esse cara conseguiu fazer isso, eu vou conseguir também, né, cara. Ele, pô, é ser humano, que nem eu, também sou filho de Deus e, assim, é, Deus botou essa força de vontade dentro de cada um de nós, né, cara. Basta você saber onde encontrar, saber o que você quer, cara, e lutar pelos teus objetivos, né, cara. Meu pai sempre falou pra mim, cara, que, assim, luta não tem vitória, né. O cara, às vezes, tem um obstáculo na vida e o cara desiste, o cara achar que vai ser fácil, cara, os caras acham que se fosse ser fácil, ele tá na roubada. Porque se fosse pra ser campeão na vida, se fosse fácil, tava cheio de campeão na vida aí, né, cara. Pra você ser um campeão, cara, é sofrido, cara. Você vai passar por dificuldade, vai ter frustrações, cara, mas é, isso daí vai te fortalecer, né, cara. Eu sempre falo pro, 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 pro meus alunos aqui, cara, eu falo pros caras assim, ah, it's not about money, entendeu, it's about skill and love, não é, nem é por causa do dinheiro, nem é sobre dinheiro, né, é sobre sua, sua técnica e amor, né, cara, pelo que você faz. E agora eu vou, vou lá pro Japão, né, vou lutar lá, tô indo antes, né, pra poder ir pra luta do Vanderlei, né, ficar lá no córno com o Vanderlei, tá junto lá, participando, né, dando incentivo, fazendo o papel de equipe, né, cara, passando aquela energia. Se Deus quiser, vamos buscar essa vitória aí do Vanderlei, cara, o Vanderlei tá, tá bem aí nos treinos aí, tamo vendo, tá, tá um Vanderlei diferente aí, cara, vai lutar num, num peso, num peso assim que ele lutava antes, assim, eu acho que esse vai ser o peso que eu acho que, que era o peso que o Vanderlei deveria sempre tá ali. E aí depois disso eu vou ficar mais 20 dias lá no Japão até a minha luta, aí vou tá treinando com o Sakuraba de novo lá, né, e, pô, matar a saudade lá do amigo lá, e com certeza eu vou ter algumas coisas lá pra aprender com ele lá, e, pô, não tem nada melhor, né, poder ir 20 dias pro Japão lá, pra poder se familiarizar com o clima, né, com os horários, e ainda, pô, tá treinando com uma lenda lá, né, pra buscar motivação, inspiração, né, cara, então assim, eu tenho tudo no meu favor aí pra me dar a vitória pra essa luta. E vamos ver aí, vamos voltar com essa vitória aí, e vamos ver, ainda vou dar uma entrevista aí e falar lá no, com esse cinturão aqui, ó, no peito aqui, ó, uma cinta, né. E vamos ver, ainda vou 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 ver, ainda Tchau.